Desde um novo estilo de canister explosivo para o Goyo, até mudanças significativas na Meluze e Thunderbird, nesse vídeo a gente vai conferir todas as mudanças de balanceamento de começo de temporada da Demon Veil, a primeira temporada de 2022. Como sempre, existem algumas mudanças polêmicas nesse meio e que estão sendo avaliadas durante essas semanas, podendo ser canceladas ou adiadas até o lançamento oficial da temporada em março. Então não leve nada aqui desse vídeo como confirmado para a nova temporada, tá? Só um gostinho do que pode acontecer. Essa eu acredito que seja a temporada com o maior número de mudanças sutis no balanceamento de operadores, mas que são completamente impactantes na gameplay. Pra começar, o nível de destruição das armas tá maior nessa versão da Demon Veil, desde as escopetas arrebentando as paredes de curta e média distância, até mesmo a UZK que tem calibre .50GI e até os rifles convencionais também fazendo estrago. Essa eu não sei se é uma mudança intencional ou se é um bug, mas ela tá aqui desde o dia 1 de TTS até agora nada, então vale a pena ressaltar. Outra novidade são as miras 1X universais. Antigamente as miras 1X eram repartidas entre alguns operadores e isso era um grande problema, e agora não mais. Todas as opções de miras Red Dot, Reflex e Holográficas estão disponíveis em todas as armas primárias e algumas SMG secundárias. E as armas que têm a opção de mirar AKOG têm a versão americana e russa disponíveis. Então não, ninguém ganhou mira 2X ou AKOG e apenas os que já têm essas opções ganharam a versão russa ou americana dessas miras, porém o balanceamento de mira não muda. A única mira exclusiva mesmo continua sendo a do Tashanka na DP-27, mas de resto todas as miras 1X estão liberadas. Inclusive é até curioso você aplicar essas miras na OTS do Glass, principalmente a Holográfica C que ninguém gosta, mas acaba mudando a retícula da arma do Glass para uma retícula bem melhor. Fato é que essas miras russas deram o que falar desde o primeiro dia, já que elas tiram muito a sensação de recuo principalmente dos rifles do ataque, e por isso a Ubisoft já tá balanceando as miras russas, com essa sendo a primeira versão e se tornando isso no segundo dia de TTS. E claro, como essa versão aproximada ficou terrível, a comunidade reclamou e no terceiro dia já, eles reajustaram as miras e elas estão mais distantes, mas ainda assim mais próximas se comparada com a versão original, que de acordo com a Ubisoft era um bug, e não era para elas serem tão pequenas e distantes assim do olho do jogador. De qualquer forma, ao menos eles escutaram a comunidade rápido e consertaram a cagada. Agora passando para a seção de gadgets em si, as câmeras da Valkyrie, Maestro e as câmeras blindadas agora, quando posicionadas na parte externa por mais de 10 segundos, perdem a conexão com a defesa e param de transmitir imagem e assim perdem a sua utilidade. A ideia é que nem preciso dizer que é ressaltar o uso das câmeras apenas na área externa dos mapas, poupando aquela frustração de se preocupar com câmeras externas e principalmente com os spawnpick a qualquer momento. Essa mudança também afeta o Evil Eye do Maestro, só que nesse caso aqui ele fecha o espelho para não ser destruído tão fácil. Mesmo não tendo mais utilidade, o espelho fica fechado pelo menos. É até curioso que a EQ também fica diferente com essa mudança. Repara no sensor da EQ com a câmera externa e a câmera interna. Conseguiu reparar? Após os 10 segundos de efeito na área externa terminarem, quando alguma dessas câmeras mencionadas estiverem offline, elas perdem esse raio de sinal. Assim dando para diferenciar quais câmeras estão ativas ainda ou não na área externa do mapa. Além do mais, a Valkyrie e o Maestro em específico sofreram mais mudanças. Agora a câmera dos dois começam a funcionar a partir do momento que são arremessadas, mas elas só começam a transmitir imagem e áudio mesmo quando elas são acopladas em alguma superfície. Eu não sei muito bem quão impactante é essa mudança, mas agora tanto o Zero quanto a Valkyrie sofrem com essa mudança de transmissão. E sim, você ainda pode posicionar suas câmeras na parte externa, mas depois de 10 segundos, acabou. Ainda nesse tópico de gadgets na área externa, os drones Yokai e os drones hackeados pelo Mozi podem ficar na área externa por até 10 segundos também. Então você pode deixar algum drone posicionado na parte de fora ou fazer alguma rotação com eles até perderem um sinal. E não, o drone Yokai não pode estonar nenhum adversário enquanto estiver na área externa do mapa. Aqui não tem nenhuma justificativa especial da Ubisoft, isso só serve pra alinhar os drones com o novo sistema das câmeras da defesa mesmo e apenas isso. E após algumas temporadas sem ser modificada, chegou a vez da Melusi. Agora os Banshees ativam e desativam em 750 milésimos ao invés de 2 segundos, o que quer dizer que na prática o Banshee vai abrir e fechar duas vezes e meio mais rápido. De acordo com a Ubisoft, a ideia é que os defensores fiquem mais espertos com a ativação sonora do gadget e que a Melusi não seja uma agente obrigatória, entre aspas. Mas sinceramente aqui eu achei que os antigos 2 segundos já estavam bem ok, viu? Agora tá muito rápido e ainda mais tranquilo do ataque conseguir destruir os Banshees. Mas e vocês, o que acharam? Com a Kali, sem mudanças na Sniper dessa vez. Agora a Kali só perdeu a penalidade de movimento com a CSRX aplicada. Então na prática ela vai se mover mais rápido sem parecer que tá segurando um bloco de cimento de 50kg na mão. Isso sem a utilizar e utilizando a Sniper também. Mudança bem simples, mas vai ser bem útil pra quem é main Kali. Com a Thunderbird, o nerf demorou, mas veio. A partir de agora as estações de cura da Thunderbird não curam mais jogadores com vida completa. O que quer dizer que se você ativar a estação e esperar receber aquela vida extra, isso não vai mais acontecer. A única forma de você receber a cura é se você tiver pelo menos com 1 HP a menos. Daí sim ele te dá o bônus completo de 30 HP. Mas sem isso é impossível você pegar uma vida extra enquanto com a vida completa. A ideia é que as estações não sejam utilizadas pra play agressivas e às vezes só por besteira. Agora o uso delas estarão bem mais voltadas em recuperar vida do que propriamente disponibilizar uma vida extra só pra você fazer uma graça. E relaxa que o fator de cura dela enquanto incapacitado continua funcionando tranquilamente, te dando uma segunda chance quando necessário. E pra fechar o tão polêmico retrabalho do Goyo. Quando ele foi anunciado muita gente tinha dito que ele ficaria inútil sem os escudos e tal, mas parece que não. Pra quem não tá sabendo o Goyo perdeu os escudos e ficou apenas com os canisters Vulcan disponíveis. Só que aqui existe um balanceamento bem grande por trás disso. Então agora ao invés de dois escudos ele tem quatro canisters explosivos que podem ser aplicados no chão, mesas e paredes. Ele tem essa animação nova de implementação e esse visual com uma capinha de proteção pra quem tá encarando ele de frente não conseguir acioná-lo. O dano inicial da explosão foi removido, o que faz parecer que ele dá menos dano, mas ele continua dando os 12 HP de dano por tique como sempre. E o que faz o Goyo ainda estar interessante é o fato de um único canister ter uma área de efeito gigantesca e durar 20 segundos. No passado a explosão do escudo durava por 10 segundos e agora ele leva o dobro e ainda por cima com uma área de efeito maior. A ideia como eu já expliquei pra vocês é que a Ubisoft quer tornar o Goyo uma alternativa ao Smoke, como ele originalmente deveria ter sido e não um controlador de linha de frente como ele é hoje. Claro, aqui o trabalho é mais perigoso, até porque você precisa ativar o escudo dando a cara pra ele funcionar, diferente do Smoke que você taca a granada e ativa ela depois se quiser no seu conforto ali no outro cômodo. Mas vale lembrar que aqui o gadget só consegue ser destruído se ele for ativado, então de qualquer forma você vai precisar sim ativar a explosão que te atrasa 20 segundos que podem ser muito importantes no final das contas. Caras, com esses canisters vocês podem evitar ruxas daqueles quando o paredão acaba de ser aberto, sem contar que você pode colocá-lo no paredão com o Aruni e assim que o paredão for aberto ele aciona a explosão e logo em seguida libera a ativação dos portais da Aruni, fazendo com que o ataque precise gastar ainda mais recursos pra entrar. Outro detalhe é que quando colocado nos painéis do Castle ou em uma parede sem reforço, a explosão abre um pixel na parede e até propaga o fogo para os dois lados da parede, o que pode ser bem útil dependendo da situação. Entretanto é claro, a Twitch, Zero e Maestro continuam conseguindo ativar os canisters com o laser deles, então toma cuidado com esses atacantes porque ainda existem alguns counters nesse reward e também presta atenção no Maestro, que pode fazer uma combinação bem legal com os canisters Vulcan. E essas são todas as mudanças a princípio de balanceamento de operadores da Demon Veil. Como sempre elas podem ser canceladas ou adiadas, mas eu acho bem difícil disso acontecer, viu? Essas mudanças estão quase prontas, mas ainda assim tem mais duas semaninhas de TTS, então muita coisa pode ser descoberta nesse meio tempo, então vamos relaxar. Por enquanto já comenta aí abaixo se você curtiu essas mudanças ou se você ainda acha que o Goyo, por exemplo, não vai mudar muito. Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião a respeito, hein? Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal de dezembro pra vocês, espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais, galera.